A opção e a oscilação aqui do cavaleiro. Segundo conselho, levar a dama aqui com dois dois. Um lado, outro. Revolou, fugir da dama. Troca de lado com um lado, dois dois. E volta pra dama abraçar. Então eu vou repetir novamente, tá? Leva a dama com dois dois, um lado, pro outro. E correr pro aqui de lado. E volta, bater a dama devagar. Aí, colou o chuveiro, né? Dois, empurrei. Troca do lado da dama, passando o chuveiro. Não quero mais. Gira a dama. Dois dois. Me abraça a dama. Aí o último foi o desencontro. O mesmo conceito que eu chuvei. Só que agora eu empolgo a dama. Faço o desencontro. Para você fazer um desencontro. Me volta. Faço o desencontro. Para vocês. Um pouco mais rápido. Vamos ver? Aferrera eu estirei. Para usar a dama no final. Esoie a dama. Co provi. Ótimo. Não sei o que acontece. Uma brush real. E pastigerno. Obrigado.